Trabalho sim, amiga. Trabalho em casa, cuido de marido, cuido de filhos, tenho dois filhos, tenho um bebê, faço serviço de casa, trabalho com rede social, sou forçadora digital, ainda cuido de mim, você imagina, né? Sabe quantas horas eu tenho por um dia de sono? Você imagina quantas horas eu tenho? Eu tenho no máximo seis horas de dormida e olha lá no dia que o povo vem, tá? Trabalho o dia todo, graças a Deus, tenho 44 anos e ainda tenho dificuldade de dormir pra você ver ainda, né? Então, a mulher, quando ela é dona de casa, né? Quando ela procura arrumar um objetivo pra vida dela, ela vai ter que procurar tempo, não importa se ela trabalha ou se ela não trabalha, entendeu? E para as mães, né? Dona de casa, que cuida de casa, que são limpa, são organizada, como eu sou, eu sou uma pessoa que me cobra muito na minha casa, em mim também, né? Nos meus filhos, no meu marido também. Então, quando a pessoa é organizada, é limpa, aí é que a pessoa trabalha mesmo. Porque existem vários tipos de mulheres, né? Existem mulheres que trabalham fora, mas são preguiçosas quando chegam em casa, não fazem nada em casa, né? Já tem mulheres que trabalham fora, né? E chegam em casa, trabalham o dobro, né? Eu sou uma pessoa que eu não trabalho fora, tá? Fora, que eu tô falando. Porque eu não tenho condição de trabalhar fora. Eu moro em Manaus e não tenho que ficar com os meus filhos, é porque eu tenho dois filhos, eu tenho uma bebezinha de dois anos. Então, eu não tenho condição de trabalhar fora. Então, eu trabalho com rede social. Passo o dia todo trabalhando com rede social, trabalhando na minha casa, cuidando de filho, cuidando de casa, lavando, passando e ainda tenho que cuidar de um dia. O jejum na minha vida é que me dá força pra fazer tudo isso, pra você ter uma ideia. E a minha vida, amiga, não é fácil não, tá? Não é fácil, não é fácil mesmo. A minha luta, a minha batalha é todos os dias, todos os dias, de segunda a segunda. Não é fácil. Gente, eu não sou dondoca, tá? Não sou dondoca de jeito nenhum. Nunca fui dondoca na minha vida. Eu acho que nem se eu tivesse dinheiro, eu era dondoca. Imagina Elisa, né? Não tem como ser dondoca, gente. Isso não é pra mim. Sou uma mulher muito, muito, muito guerreira. Então, a dondoquice não dá pra mim de jeito nenhum, tá bom? Beijão, meu amor, força, tá? Força. Beijão, 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 fica com Deus. A vitória é nossa. A gente tem que persistir, tem que insistir, tem que lutar e a gente consegue.